Esse é o DJ Kisaki que vai te passar a visão DJ Canote Original O Destruidor de Paredão Toma piranha Toma cachorro Toma piranha Toma cachorro Toma cachorro Toma cachorro Toma cachorro Toma cachorro Cachorro, 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 cachorro Cê vai te passar bizão Cachorro, 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 Toma, Pirae Toma, Pirae Toma cachorro Toma cachorro Toma cachorro Toma cachorro Sim, 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 vai te passar visão Vai, vai, vai te passar visão Sim, 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 vai te passar visão